A diabólica cabra-cabriola Se diz que a cabra-cabriola fica escondida observando as crianças. Ela aguarda estarem sozinhas em casa. E quando os pais saem e deixam apenas elas em casa, a cabra-cabriola aproveita. E tenta, de todas as formas, convencer as crianças a abrir a porta pra ela. Quase sempre, ela consegue. No começo do século XIX no Recife, muito se falava sobre essa criatura demoníaca que devorava crianças. Uma cabra terrível com dentes pontiagudos. E nas noites recifense, o choro de uma criança pode indicar que ali se encontra uma vítima dessa criatura. Portanto, se você ouvir alguém chamar seu nome de madrugada, preste muita atenção. Pois ali pode estar...